Alunos de uma escola de Mariana visitaram a Top Cultura e puderam conhecer como é o dia a dia dos profissionais da TV. A visita faz parte de uma atividade pedagógica sobre comunicação. Conhecer como são produzidos e transmitidos os programas da Top Cultura foi o motivo da visita de alunos de uma escola da cidade de Mariana à sede da TV. Com olhares de admiração e surpresa, eles ficaram atentos a tudo que era falado pelo coordenador da emissora, Caetano Etrusco, que logo na chegada dos estudantes recebeu um presente. É um prazer sempre receber uma turma de escola, uma turma da comunidade aqui na sede da TV Top Cultura. Principalmente recebendo uma turma que está estudando a arte de cinema, da televisão. Então eu fico muito feliz em saber que as escolas estão voltadas para esse tema, que para nós aqui é um tema tão importante como é o tema da comunicação. E é prazeroso, prazeroso para a gente poder receber, abrir as portas aqui da TV, informar, mostrar para essas crianças como é feito esse trabalho que nós temos aqui no dia a dia. Então eu fico muito feliz em poder participar de um momento tão importante desse para a TV Top Cultura. A turminha visitou cada setor da TV. Começaram pela sala de produção e redação. Depois, conheceram a estrutura técnica de gravação e transmissão dos programas da Top Cultura. O passeio terminou nos estúdios. Os estudantes tiveram a chance de sentar na bancada do telejornal Top Notícias e até foram apresentadores por um dia. Os trabalhadores com contas inativas do FGTS já vão começar a sacar o dinheiro. E veja também o carnaval de Ouro Preto, vai destinar três caneladas de material para reciclar. Muito mais que uma diversão. A visita à Top Cultura tem como objetivo o pedagógico. Na verdade, vem muita curiosidade dos meninos também, mas também de uma curiosidade da escola, de mostrar para os meninos os diversos meios de comunicação, em especial a TV, porque os meninos têm muito acesso à TV aberta e às vezes se esquecem do que a gente tem ao nosso redor, das notícias que a gente precisa saber da nossa cidade, porque às vezes a gente conhece o Brasil e o mundo inteiro através de jornais, mas se esquece aqui da nossa região, que é o mais importante. Olha, eu acredito que em tudo essa visita de hoje vai ser muito importante, principalmente na parte escolar, porque entender como funciona uma rede de TV, entender os processos que vocês precisam passar, que as notícias precisam passar para chegar até a nossa casa, eu acho que é o mais importante para eles hoje. Acho que isso vai ser levado para a vida inteira, não só na escola, como nas matérias, nos testes e nas provas que a gente tem, e que a gente também cobrará isso, mas acho que para a vida deles é o mais importante. A visita agradou os alunos que puderam tirar muitas dúvidas de como funciona uma TV. É muito legal e também é muito legal, aí a gente aprende várias coisas, como fazem na TV, esses negócios que a criança também assiste muito a TV, aí a gente aprende como é por trás das câmeras. Teve coisas que eu não imaginava que eram, e agora eu já sei como é, então aí eu achei diferente, bem do jeito, não é do jeito que eu imaginava. Eu achava que era tão fácil, mas eu acho que agora é difícil. Você acha que fazer TV agora é muito difícil? É. Por quê? Porque vocês trabalham tanto, vocês ficam quase aqui muito tempo. Junto com o grupo da escola, o pequeno Matheus também participou da visita à Top Cultura. Ele tem um sonho, de ser dono de uma emissora de TV. Eu achei que não era assim, né, porque era mais difícil, que era mais, é, tipo igual da televisão, só que agora que eu estou vendo que é muito mais diferente. Estar mais próximo das comunidades e fazer uma comunicação que atenda o interesse do público foi destacado pelo coordenador da TV durante a visita dos alunos. Essa é a nossa função, né, é estar junto da comunidade. Então, quando a gente consegue abrir as portas para uma escola, para que eles venham nos visitar, trazer a comunidade, a comunidade escolar aqui dentro da TV, é muito gratificante e eu me sinto, assim, muito feliz, como já disse antes, muito feliz em poder receber esses alunos aqui, estar mais próximo, né, da comunidade através da escola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL